Porque dançar a dois é muito bom! Todo dia filé, meu almoço, meu filé de gato. Mãe de viola do momento, fica em casa, não tô me entendo. Mas é dano que vai na sua cama, busca a luar. Pensando os gatos pela rua, que te dói, te vão cantando assim. Nós gatos, já nasceu os pobres, porém, já nasceu o descanso. Senhor, Senhor, Senhorinho, os perigos lá conhecerais. De manhã eu vou ter pra casa. Fui bala na portaria. Sentiu a senha almofada, por causa da cão costúria. Música Mas agora no dia a dia, eu meia cartaria. Eu aorriando a canção, mas eu mais gata. Música 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 Que bacana! Muito bom! Fazer uma promessa, que ela... Obrigado.